Oi galerinha, sejam bem-vindos ao canal Brinquedos e Diversão. Hoje eu vou mostrar para vocês uma super coleção de miniaturas das figuras do Pokémon. Como vocês podem ver aqui nós temos mais de 60 personagens diferentes de Pokémon. E eu quero mostrar alguns para vocês. Aqui a gente tem uma série de posições em si do Pikachu. Aqui nessa coleção a gente tem três Pikachu. Aqui a gente também tem o Koffing. Vamos ver qual mais. Mewtwo. Vamos ver qual mais que a gente tem aqui. Esse aqui, cadê o Dragonite? Dragonite. Temos aqui o Horsia. Ah. E aqui a gente tem... O Halter. E aqui o Gengar. E como vocês podem ver, eles são bem pequenininhos. São muito legais para colecionar. E aqui a gente pode... Hoje o Gustavo e o Felipe estão com quase 60 miniaturas colecionáveis. E a gente está só aumentando aí o time. E cada vez a gente vai trazer para vocês. Tá? Todos os personagens que forem aparecendo. A Starryu. Aqui a gente tem o Happy Dash. Não, Go! Não! Não! E a gente tem aqui vários e vários personagens. Muito legal. Bom, pessoal. Aqui se a gente for falar o nome de todos, a gente vai levar muito tempo. Mas a gente... Conforme a gente for aumentando a nossa coleção... E a gente vai mostrando para vocês, tá? Continua aí se inscrito no nosso canal. Bom, se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Dá um like nos vídeos. Compartilha com os seus amigos. É isso aí, tá? Cada semana um vídeo novo. Novos brinquedos. Um grande abraço a vocês, tá? Tchau, tchau, galerinha!